Música Um lenço bordado, com be desenhado Do seu nome amado, ver se o encontrei Lembrei como vivo, seu rosto tão lindo É no seu lencinho, meu franjo, eu cheguei No lenço bordado, com beijo, que tereza No lente, que tristeza e que traição No lenço bordado, com beijo, que tereza No lente, que tristeza e que traição Um lenço bordado, de trago guardado Restou do passado, um sonho feliz Nem quando adormeço, eu não te esqueço Paguei todo o preço do mal que não fiz No lenço bordado, com beijo, que tereza Com beijo, que tristeza e que traição No lenço bordado, com beijo, que tereza Com beijo, que tristeza E de traição No lenço bordado, com beijo, que tereza Com beijo, que tereza Com beijo, que tereza